O Bitcoin rompeu regiões importantes de existência. A gente vai dar uma olhada aqui agora e fazer um update. É isso aí, pessoal. O Bitcoin bateu aqui a casa dos 60 mil dólares. É incrível. A gente vai dar uma olhada em tudo isso. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixe aquele like para apoiar, que isso é muito importante. Comente também aqui abaixo. Se você não está inscrito ainda, te convido a se inscrever. E só alguns recados importantes antes de começar aqui, pessoal. Quem não baixou ainda o terminal da Tânia, eu aconselho você a fazer aqui. O terminal é incrível. Você pode esperar mais de 22 corretoras direto do seu computador aqui através de API. Então, se a corretora cair fora do ar, vocês podem acessar o servidor lá e fechar a operação no spot. Eu aconselho vocês a fazerem isso aqui. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do vídeo. Com certeza é um projeto que vocês vão conseguir acompanhar e vão se interessar muito porque é realmente muito bacana. Quem opera aqui, principalmente no spot, vale muito a pena baixar. Vou deixar o link aqui, inclusive o tutorial aqui em cima do vídeo. Só mais um recado, pessoal. Estou me envolvendo aqui com um projeto que estou realmente curtindo muito. O pessoal me convidou. Aqui é um projeto de... É um jogo na Solana de RPG. Então, eu estou apoiando aqui o pessoal, ajudando aqui a encontrar pessoas para poder ajudar no desenvolvimento do jogo. Tem várias coisas que são necessárias aqui. É um pessoal lá de Houston, do Texas, nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse aqui em trabalhar no projeto de blockchain RPG, multi-player, preenche esse formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vale muito a pena. A gente pode conversar e saber se você pode ajudar ou não. Basicamente, são buscando aqui pessoas que trabalham com contratos inteligentes, smart contracts ou também que você tem experiência com JavaScript, HTML ou designer também. É um jogo de RPG, multiplayer, aquela coisa mais voltada para o World of Warcraft, nesse nível. Então, eu vou deixar esse formulário aqui abaixo. Se você tiver interesse ou souber, pessoas que possam ter interesse, por favor, compartilhe isso aqui para ajudar o pessoal a achar pessoas com talento para desenvolver esse jogo junto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Bitcoin, então, rompeu aqui agora, pessoal. Esse canalzinho aqui de alta, eu comentei para vocês ontem, é um canal importante que ele rompeu para cima e rompeu também essa região aqui do CPR mensal, que é a região aqui do S2 CPR mensal, na região de 58 mil e 800 dólares. O Bitcoin rompeu para cima aqui. Então, pessoal, muito bullish mesmo. Só que assim, a gente está bem esticado com o preço, pessoal. Eu não entrei a operação aqui, inclusive rompeu aqui regiões importantes quando eu estava no horário aqui dormindo. Então, vamos olhar aqui agora o seguinte, pessoal. Qual que é essa região que o Bitcoin teve resistência aqui agora? Ele bateu na região aqui de 60 mil dólares. Esse candle pegou aqui a alta do candle, foi exatamente aqui nesse candle, 60 mil dólares. Dá para ver aqui em cima, no gráfico. Então, 60 mil dólares foi a alta do candle. E essa região é uma região importante de resistência. Por quê, pessoal? Vamos olhar aqui. Primeiro, porque é 60 mil dólares, o número, então, é importante também a gente saber. Mas também, pessoal, aqui a gente tem no gráfico semanal, se a gente puxar o gráfico semanal, a gente pode ver que essa região dos 60 mil dólares aqui, nesses candles aqui, a gente pode ver que o fechamento desses candles aqui foi na faixa dos 60 mil dólares também. Então, foi exatamente onde o preço aqui teve resistência. Esses dois candles aqui, do 5 de abril, semana 5 de abril e 12 de abril. São regiões importantes, porque aqui que o Bitcoin teve essa resistência aqui para o preço, tá bom? Então, pessoal, agora aqui nesse momento está esticado o preço. O que eu aconselho vocês fazerem aqui, quem está mais bullish, porque os indicadores de sentimento estão bullish aqui, acompanhar aqui as médias, estou acompanhando essas médias aqui. Até eu ajeitei um pouquinho essa média azul aqui, estava usando a média de 8 aqui exponencial, ajeitei um pouquinho a média de 9, porque está batendo mais, está ficando melhor aqui um pouquinho. Quando o Bitcoin ficar muito bullish aqui, a gente pode usar a média de 8 ou de média de 9, tá? A média de 9 até, inclusive até é mais usada aí, porque eu dei uma pesquisada e acompanhei aqui também. Então, você pode usar a média de 8 ou média de 9 aqui exponencial no diário, tá bom? Então, aqui, pessoal, essa média aqui é importante, tá? Então, para mim, que suporte, que agora estou olhando o Bitcoin é a região de 56 mil dólares, mais ou menos, seria a região de suporte, de acordo com essas médias aqui, tá bom? Então, acompanha as médias aqui, tá? 8 ou 9, 21 e 50, períodos aqui são médias importantes. A gente está esticado com o preço, tá? Então, cuidado aí, quem não fechou a operação, eu aconselho a reavaliar aí, pessoal, porque eu estou achando um pouco difícil o Bitcoin aqui romper, né? Sair rompendo aqui para cima a região de 63 mil dólares para cima, tá? Numa pernada só, tá? Sinceramente, eu não estou acreditando muito nisso, mas o Bitcoin não dá para duvidar nada, né, pessoal? Então, essa região que eu estou de olho aqui agora, vamos olhar aqui também a região de 63 mil dólares, que é essa extensão Fibonacci aqui, ó. Vou puxar aqui, então, desse fundo aqui, desse topo, como eu estou mostrando para vocês, essa extensãozinha aqui, ó. Então, a gente rompeu esse nível aqui, 7,8 e meia, tá? Então, aqui agora, pessoal, né, a região... A gente rompendo para cima dos 60 mil dólares aqui, para mim, a região de 63 mil seria próximo alvo para o Bitcoin aqui agora, que eu estarei acompanhando, tá bom? Mas, enfim, pessoal, a gente está bem esticado com o preço. Os indicadores de sentimento estão mostrando aqui para mim, né, os sinais bullish aqui para o Bitcoin, tá? Vamos puxar aqui o indicador de sentimento. A gente está aqui, o long chart ratio abaixo de 1 aqui, tá? Muito baixo, aqui na região de 0,9 aqui agora. As sardinhas estão comprando aqui, pessoal, isso aqui é um probleminha, né? Mas, em geral, aqui estou achando os indicadores de sentimento aqui bastante bullish, apesar do Bitcoin estar bem esticado, tá? Então, é uma situação complicada, pessoal, porque shortar não dá, né? Fica complicado shortar, mas entrar comprado aqui também nessa região é bem complicado, tá? Então, eu aconselho vocês a ter paciência aí, tá? Não saiam afobados com o Bitcoin aqui agora, tá? É só isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Não se afobem com o que está acontecendo com o Bitcoin aqui, tá? Porque a gente vai ter um espaço, com certeza, em algum momento para retração, tá? Isso que eu estou cuidando aqui agora. Mas acompanhem essa média aqui, as médias que eu falei para vocês, tá? Porque nessa situação aqui, pessoal, com esse rompimento que a gente teve do Bitcoin aqui, esse triângulo todo aqui, a gente teve esse rompimento, tá? É um rompimento muito bullish. Informação aqui dessa onda 3 também, tá? A onda 3 é a onda que a gente tem, é uma onda maior que a gente vai ter agora, a próxima onda aqui vai ser a onda maior, com certeza a onda maior que essa onda 1 aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui na seção Fibonacci que eu mostrei para vocês também, né? A gente pode ver que dessa onda aqui, né? A gente pode ver, esperar pelo menos aqui, pessoal, eu esperaria que pelo menos a região de 78 mil dólares, a região de 1.68 dessa onda buscar, tá? Pelo menos isso. Mas eu acredito que a gente vai ter um espaço aqui. O Bitcoin, com certeza, pessoal, nos próximos meses eu estou bem otimista, tá? Mas a gente vai acompanhar a SP500 e também o índice do dólar, qualquer movimentação eu vou avisar para vocês, porque é muito importante acompanhar os mercados aí que também estão extremamente chicados, tá? Então, eu vou atualizar vocês com certeza, eu estou acompanhando diariamente a SP500 e o índice do dólar porque é a única coisa que me deixa sempre aí um pouco receoso, tá? O índice do dólar, a gente subiu bastante, eu posso comentar um pouquinho mais no final do vídeo sobre isso. Então, isso bota risco no mercado para mim, né? Então, quando a gente vê o índice do dólar subindo muito é quando o Bitcoin perde força, tá? Então, eu vou comentar isso para vocês talvez no vídeo de amanhã sobre isso aí, tá? Então, pessoal, acompanhem essas médias aqui agora, tá? É isso que eu conselho vocês fazerem. Isso que eu estou olhando aqui também agora. Vamos andar no gráfico de... Vamos puxar o gráfico aqui de uma hora para dar uma olhada. Ó, até eu estava acompanhando o gráfico até de 15 minutos aqui também, ó, para ver regiões para romper. O Bitcoin rompeu essa... Fez essa bandeirinha aqui agora, ó, pessoal. Então, a gente rompeu essa região aqui, rompeu para cima com um volume aqui legal, tá? Um volume muito bom. Então, pessoal, tem essa bandeirinha aqui também. Se a gente puxar aqui a bandeirinha, ó, a gente pode ver que essa bandeirinha, com esse rompimento aqui, a gente vai buscar... A ideia é buscar a região aqui de 61 mil dólares, né? Vamos ver aqui agora, porque a gente tem um outro... A gente tem uma outra retração aqui agora, nesse rompimento aqui, eu olharia regiões de Fibonacci, tá? Isso que eu estou também aqui acompanhando. Então, como a coisa está bullet para o Bitcoin, pessoal, a gente buscou aqui a região de 382, ó. Então, fiquem atentos aqui agora, tá? Para mim, aqui seria interessante ver o Bitcoin buscar essa região aqui de 58 mil dólares, 58 mil e 400, ele é um bom suporte aqui para buscar uma entrada, tá? Na minha opinião. Então, a gente pode fazer aqui, buscar entradas nessa região aqui de 58 mil e 400, que é esse reteste desse topinho anterior aqui, tá? Então, é o que eu ficaria de olho aqui agora. Se os indicadores de sentimento aqui continuarem, né, nos ajudando de forma bullish aí, tá? Eu estou acompanhando aqui agora para o Bitcoin ir buscar romper a região de 60 mil dólares, que vai ser, com certeza, uma região importante de resistência que eu comentei para vocês, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só um periodo rápido para vocês mesmo aqui, tá no vídeo, não quero me alongar muito no vídeo de hoje e a gente se vê amanhã para um vídeo aí muito mais completo, beleza? Então, não se esqueça aí de deixar o like, se você não deixou o like ainda, se inscrever no canal se você está inscrito e a gente se vê amanhã. Um abraço!